Música Eu sei que você quer Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Coringa dos fluxos Pai sua mão na parede Deixa o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixa o bonde penetrar Pode passar a mão na parede Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Deixa o bonde penetrar Música Eu sei que você quer Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Puta, puta pirocada Pai sua mão na parede Deixa o bonde penetrar Pai sua mão na parede Deixa o bonde penetrar Música Me sobrou de tereza